Que prazer, né? Poder tá aqui na... Dez toneladas, se você... A Bundy News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Orlando nos Estados Unidos e agora Manaus. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Bundy News FM.